Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Lago Dinjago! Vem comigo, galerinha! Toma! Já tem umas pecinhas quicando, é só montar. Xiii, vai lá, maestria U! Vamos que vamos, galerinha! Vocês estão no mundo natural agora. Seus poderes elementais vêm deste mundo verde e exuberante. Para começar seu treinamento, devemos voltar ao básico. O poder está dentro de vocês. Para que fazer isso? Que inesperado. Surpresos? Muito bem. Vocês devem sempre estar vigilantes. Jay, Kai, Zane, fiquem de olho à espera do Garmadon. Sim, claro. Nós três damos conta do Garmadon numa briga. Não damos? De jeito nenhum. Ai, ótimo. Não lutem com ele. Apenas observem. Venham nos encontrar se virem alguma coisa. Ah, tá. É. Então eu fico com o primeiro turno. Ótimo. Mas primeiro, um momentinho zen para mim. Ah, eu não sabia que você usava óculos. Depressa, ninjas. Garmadon vai estar bem no nosso rastro. E nossa jornada adiante será difícil. É, eu meio que percebi isso. Já que o lugar se chama selva intransponível. Não dá para contornar? Menos papo, mais passos. Não tem perigo, gente. Estamos com o Mestre Yu. Tá curtindo a série Lego Ninjago? Então dê uma voadora ninja no like. Mas tome muito cuidado para não quebrar o aparelho, ok? Toma! Se essa selva é intransponível, por que precisa de um portão? O Mestre Yu luta muito... Afinal, ele é o mestre. Ha, 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 ha. Força, Mestre Yu. Legal! Já tem os pecinhos quicando. É só ir lá montar. Minha equipe pode ser bem aproveitada aqui. Vai, Mestre Yu. Força, carinha. Olha só que legal. O Lloyd está sem a máscara, gente. Ha, ha, ha. Toma! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero te agradecer de coração. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Venha logo fazer parte da família Caraca Games. Se inscreve aí e vai. Uau. Eu não via tanto verde assim desde que eu espiei o guarda-roupa do Lloyd. Ah! Os outros ninjas estão sem a máscara também. Que da hora, gente. Toma! Toma! Legal! Agora, isso parece bem transponível. Opa! Ha, ha. Vamos ver o que tem por aqui. Eu quero ver voadoras ninjas no like. Vai lá, carinha. Xiii. Também não dá com ele. Vou jogar com o Lloyd. Uhul. Legal! Consegui, galerinha. A cidade de Ninjago. Essa pode ser a última vez que a veremos. Muitas vezes, o caminho mais rápido de volta é seguir em frente, Mia. Eu tô ouvindo o Miantra. Ha, 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 ha. O gato. Intrusos na nossa selva. Peguem eles. Mas o nosso churrasco? Vou fazer um churrasco de você em um minuto. O nome do gato que destruiu a cidade é Miantra. Ha, ha, ha. Sobres. Perigosos inimigos. Eu percebi isso quando elas avançaram na gente com armas carregadas. Também interrompemos o churrasco delas. Vai, mestre Yu. Puxa. Nós temos que descobrir um jeito de cruzar a força. Para o pão simplifica uma tarefa. Muita calma nessa hora. Oh, e é aquele macaco adorável de novo. Pronto, vai agora, macacinho. O que é isso? O caminho a seguir. Mas para obter acesso, vocês devem concentrar o poder do Espinjitsu. Crie o tornado. E em seguida, solte. Para usar o Espinjitsu, é necessário ter paciência, poder e precisão. Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo. Legal. Vai lá, mestre Yu. Vamos usar o poder. Vamos usar o poder. Toma. Legal, gente. Desculpa, macaco. Foi um acidente. Fui mal, macaquinho. Toma. 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 Vamos por aqui. Vamos por aqui. Por isso, tem uns bonhadinhos aqui, gente. Caraca, que legal, mestre Yu montando. Meia, a ponta da sua lança é uma dica muito boa, não é? Vai. Forçar. Toma. Legal, gente. Já tem uns pecinhos quicando lá embaixo. Deixa eu ir lá montar. Vai lá, mestre Yu. Usa todo o seu poder. Toma. Conseguimos, galerinha. Ganhei uma fecha de ninja anuidade. Legal. Bem-vindos à selva. Nem tudo são jogos e diversão. Sério, mestre Yu? Sério? Vamos lá, galerinha. Vamos que vamos. Estou dizendo a vocês. Ninjas não existem. Mas os outros, eles... Os outros? Você não dá ouvidos a cobras, não é mesmo? Vou dizer para você pela última vez. Não existe essa coisa de ninja. Olha só, gente. Eles estão dançando. Até a aranha está dançando. E o porquinho lá atrás também. Que... Que engraçado, gente. Vamos lá lutar, galerinha. Vai lá, ninja verde. Toma. Eles existem no... Para ser recompensado, deve alcançar novas alturas. Toma. Olha o porquinho. Vem aqui, porquinho. Hahaha. Vou tentar subir em cima do porquinho, gente. Consegui. Hahaha. Que da hora. É, porquinho. Uhul. Hahaha. Ah. Olha a cara de felicidade do ninja verde pulando. Olha a cara de felicidade, gente. Hahaha. Que da hora, galerinha. Olha a cara de felicidade. Essas plataformas vão ajudar na travessia. Fica aqui, porquinho. Toma. Toma. Vamos ver o que tem lá em cima. Olha só. Tem um bloquinho dourado. Hahaha. Acabou caindo na água, gente. Vamos continuar por aqui. Cole, agora é a sua chance de testar a... Como eu vou passar por lá? Você deve olhar para dentro de si, Cole. Ok, mas acho que lembraria se eu estivesse carregando uma broca pneumática. Não. Quero dizer, olhe dentro do seu ser. Você chegou longe, Cole. Encontre o seu equilíbrio interior. Encontre o seu espinjitsu. Nossa. É. Nossa, o que encontrei? Que legal, gente. Toma. Ai, que da hora. Ganhamos mais uma ficha de ninja anuidade. Vou atualizar para o maior dano. Legal. Assustador, será que é aqui que vivem as cobras? Se for, a decoração deles é péssima. Toma. Acho que eles te escutaram, Cole. Toma. Caraca. Voadora ninja. Minha moça. Aqui tem muitas moedinhas. Pronto. Peguei as moedinhas. Vou quebrar mais esse baú. Toma. Caraca. Já tenho as pecinhas quicando. É só montar. Toma. Olha só que da hora. Muito legal esse poder aqui, gente. Eu gostei. Toma. Tem uma cabeça de caveirinha aqui. Xiii. Não dá para pegar, gente. Vamos continuar indo em frente. Vamos. Vai lá, ninja verde. Legal. Consegui. Vamos. Toma. Ainda bem que somos ninjas. Isso aqui é coisa de ninja. Olha só que equilíbrio desses carinhas, gente. Uhul. Uhul. Legal. Ha ha. Não há como escapar da nossa selva. Ah. O caminho desapareceu. Bem, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Eu quero ver voadoras ninja no like. Que? Não.